Olá, bem-vindo a Miss News. Temos uma nova rainha da beleza universal, a peruana Luciana Furster. Ela foi eleita Miss Greg International 2023 no Vietnã e derrotou a colombiana grande favorita. Você concordou com o resultado? Você gostou do espetáculo? Antes eu lhe peço que me siga nas redes sociais. Macedo Bahia no Instagram, Roberto Macedo aqui no YouTube, inscreva-se no canal, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo e muito obrigado pela sua audiência. Olha só, eu vou começar falando do que eu não gostei e eu não gostei da duração do espetáculo. Quatro horas, mais de quatro horas é muito, é demais. Eu acho que o Miss Grand poderia compactar algumas coisas, a começar pela apresentação das candidatas. Era muito distante o local onde ela saía para o microfone e só ali a gente ganhou quase uma hora de concurso. Eu acho que tem excesso de premiações, excesso de informações. Eu acho que tudo poderia ser muito mais ágil, mais objetivo. E os comerciais. É muito comercial, ninguém aguenta. Eu concordo que o patrocinador tem de mostrar a sua marca, tem de mostrar o seu negócio, mas nós do lado de cá que estamos assistindo, não podemos ser sacrificados. Eu não sei ainda qual a solução, mas tem de haver. Não sei, comerciais mais rápidos, alguma coisa que dê mais dinamismo, né? Como eu tenho dito, eu acho o Miss Grand o melhor concurso da atualidade, né? Dos concursos mundiais. Eu gostei das coreografias, eu gostei do palco, o cenário estava belíssimo. Olha como você usar LED com criatividade, né? Ficou muito bonito. Você vai assistir o concurso, você vai ver e você vai eu acho que tem que consertar essas coisinhas, pra que o concurso fique ainda mais dinâmico e agrade a todos. O concurso já está com mais de 12 milhões de visualizações no Instagram. Isso é fantástico, né? Poxa, parabéns. E aí vamos começar falando da nossa miss, a Adriana Ianka. Olha, eu gostei da Adriana. Muita gente criticando. Brasileiro é assim mesmo, né? Brasileiro gosta de falar tudo e não tem espelho em casa. Eu acho que a Adriana ela teve algum porém aqui e ali, aquela tropeçada que ela deu e quem é que não tropeça na vida? Agora, no geral, eu achei que a Adriana foi muito bem. Ela evoluiu desde o primeiro concurso que ela participou lá no Rio de Janeiro e chegar a um concurso do grande slam, como ela chegou, ela chegou bem. Ela merecia estar naquele top 20 ou até no top 10 ou quem sabe no top 5. Ela é melhor do que algumas que estavam ali naquele top 5. Então, eu acho que a Adriana fez o dever de casa. Agora, tem aquela problemática, né? De que o Miss Grant, ele não premia o país que ganhou no ano anterior. Eu acho isso um castigo. Alguém me falou assim, uma Miss Brasil, ela disse, então, o país não devia mandar candidata no ano seguinte. É, eu concordo. Se for assim, é melhor não participar no ano seguinte. Então, o Brasil não mandaria candidata este ano. Você entendeu? Porque eu fui fazer um levantamento. Somente em 2017, a Indonésia foi top 10, né? Ela tinha vencido em 2016. 2014, 2018, 2019, 2022, quatro anos mais, a Miss chegou do ano anterior, do mesmo país que venceu o ano anterior, chegou nas semifinalistas. E em seis anos, não. Então, é maioria não ser premiada. A questão não é ser premiada ou não, é merecer ser premiada ou não. E a Adriana Yanka merecia. Não, disso eu não tenho dúvida. Ela, bem superior a muitas ali daquele top 20, né? Mas, uma outra coincidência, né? Eu tinha questionado no meu vídeo anterior, sobre o Miss Grant, o porquê daquelas 13 terem sido selecionadas para ir para uma entrevista particular. Por quê? Que privilégio foi esse? Tá aí. As 13 passaram para o top 20. Então, no próximo ano, quando convidar algumas para serem entrevistadas particularmente, então já saberemos que essas vão estar no top 20. Dessas 13, somente a Vietnã não estava e chegou no top 5, né? O resto, todas as outras quatro e mais algumas que foram para o top 20. Eu acho que isso não é legal, entendeu? Isso depõe contra a credibilidade do concurso. O Miss Grant precisa hoje é de ampliar, ampliar a sua penetração, porque é um concurso fabuloso, ok? Agora, das cinco finalistas, eu sou sincero, se vocês olharem ali o meu vídeo anterior, eu não gostei dos Estados Unidos, da Miss USA ter chegado ali no top 5. Eu acho que ela não merecia muitas outras melhores, inclusive a brasileira Adriana Ianka. Minha Mara, achei que chegou longe demais, né? Chegar naquele top 5. Ela fica na frente da colombiana. É brincadeira, de mau gosto, né? E eu, nas entrevistas, eu acho meio complicado levar aquele tema para um concurso mundial. Principalmente realizado no Vietnã. Eu sei que essa questão de Israel e da Palestina divide as pessoas. Eu acho um absurdo ter guerra. Tem qualquer guerra. A gente não é mais animal, a gente é ser humano. Que loucura é essa de ter guerra, de matar o outro? Faz parte da transição planetária, né? E nós sabemos que quem provoca as guerras é o pessoal das trevas, é o pessoal que vai ter de sair daqui do planeta e ir colonizar Kiron. É o que eu acredito, né? Mas fazer uma pergunta daquela, primeiro eu acho indelicado, porque vai ferir a opinião de um e de outro. E ainda mais no Vietnã, que teve um problema seríssimo com os Estados Unidos. Uma guerra com os Estados Unidos, né? Mas, no geral, eu achei que todas responderam bem, né? A colombiana, adorei ela ter chamado o Ramaz de terroristas. Eles são terroristas. E achei nonsense, ela pediu um minuto de silêncio. Já pensou se cada vez chegar ali e pedir um minuto de silêncio, o concurso vai acabar no outro dia, né? Isso não existe. E foi o segundo título para o Peru. Parabéns, Luciana Fuster. Em 2017, o país ganhou com Maria Rosé Loura. E é o único país, até agora, a ter dois títulos no Miss Grant. Vamos ver se o Brasil ganha no próximo ano, né? Aí muita gente dizendo que o Nahuatl, o dono do Miss Grant, está fazendo a escolha pelo número de seguidores. Eu acho que não tem nada a ver. Mas, eu fui olhar, a peruana já está com quase 5 milhões de seguidores, né? Poxa, é um fenômeno. Fantástico isso. É bom que vai somar para o Miss Grant. A candidata de Mianmar tem 1 milhão e 300 mil seguidores, um número também excelente. Olha igual é a Miss Brasil, que tem tantos seguidores assim, né? Pouquíssimas, raríssimas. A Miss Colômbia tem quase 580 mil seguidores, né? Agora, eu não entendi a colombiana ter perdido. Será que foi o que eu acho? Eu não estou dizendo que ela é uma cópia da Adriana, da Isabela Menin. Ela tem o mesmo biotipo, né? Eu acho. E a colombiana acho que fez tudo certo. Ela não errou em nada. E será que está voltando o preconceito contra a Colômbia, né? Um preconceito que já foi muito forte nos anos 70, 80, 90, né? Por causa do narcotráfico. Naquele tempo se dizia que a Colômbia não elegeria por causa do narcotráfico. Eu não sei. Eu acho que Maria Alejandra Lopes fez um excelente trabalho. Merecia a coroa. E como o Miss Universo agora mudou, né? Não tem mais limite de idade. Muita gente falando, volta, Alejandra. Participa do Miss Universo Colômbia. Não sei, né? O futuro a Deus pertence. Eu não sei qual é a escolha dela, né? E é isso. O grande não. Porque se tivesse ganho, por exemplo, Mianmar. Se fosse escolhida a Miss Mianmar e a peruana perdesse, a colombiana perdesse, ia ser um escândalo, né? Pelo menos isso. Pelo menos a peruana é uma mulher muito bonita. E aí vem aquela história do Tokudio. Qual foi a Miss favorita que não se classificou? As pessoas falando de Venezuela e de Filipinas. Realmente, eu acho que não mereceram. A Venezuela eu tinha colocado no primeiro vídeo. Depois, quando eu vi a preliminar, realmente, eu achei que ela não merecia. Mas, vida que segue. E o grande momento, né? A despedida da nossa Isabela. Eu tenho dito que ela vai ser uma grande figura internacional. E olha ela já dando aí um spoiler. Uma voz maravilhosa. Parabéns, Isabela. Pois é, além dela ter participado da abertura, né? De todos os momentos importantes do concurso, no seu discurso de despedida, ela foi grata. Ela reconheceu. Ela foi generosa. E é isso que faz a diferença entre tantas missas prepotentes que tem por aí. Isabela é humilde, é fantástica. E a vida vai sorrir para ela sempre. Tudo isso que eu falei, né? Eu considero o Grand o melhor concurso da atualidade. Eu acho que os outros têm que evoluir. Porque você já pensou se tivermos todos os concursos muito bem, muito bons. Vai ser fantástico, né? E o Grand tem 400 mil seguidores a mais do que o Miss Universo. Tá vendo aí? Ou seja, o futuro do Grand a continuar fazendo um concurso bonito. E escolhendo bem, vai ser crescer cada vez mais. E eu desejo um feliz reinado para a Luciana Fulster. Parabéns. Imagino que o Peru ficou muito feliz. Os jornais peruanos, todos dando a vitória dela na primeira página, né? Fazendo grandes reportagens. E quero parabenizar a diretora nacional, a Jéssica Newton, né? Ela tem feito um excelente trabalho no Peru. Parabéns. E eu acho que daqui para frente o Peru vai ganhar cada vez mais títulos, viu? E olha como o Miss Grand está bem. Eles já anunciaram a sede para o concurso do próximo ano. O que grandes concursos por aí não estão conseguindo. Olha que fantástico. Onde vai ser o concurso do próximo ano? Para quem não se lembra, né? Para quem não sabe, Mianmar é a antiga Birmânia. Boa sorte para o concurso de 2024. E eu peço a Deus, espero em Deus que eu esteja lá. Que eu vá ao Miss Grand pela primeira vez. No mais, já que a paz esteve na ordem do dia, eu vou encerrar este vídeo com o Coral da Paz em Raifa, Israel, que reuniu judeus, muçulmanos, hindus e católicos. Para quem não sabe, Raifa fica a 20 quilômetros de Tchumon, a cidade natal de Hina Messinger, a Miss Universo de 1976. Se você gostou, deixe o seu like e continue em Miss News. www.missnews.com.br Um forte abraço. www.missnews.com.br 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto